Aô, boboi! Aô, boboi! Aô, boboi! Zaiu de Giracema de Melo. Nasci em 2, no 7 do 64. Completei 45 anos. Minha mãe de santo, chamava Evangelista, dos anjos postos, a Doné me ensinava, qual que era minha tia e minha comadre. Na verdade, eu nunca quis me envolver em candomblé, porque na época das festas, que era fim de ano, quando eu estava de férias na escola, eu sempre estava com minha tia. E ela ficava no período de férias, e ela com minha tia, porque eu nunca gostava, nunca quis me envolver. Aí eu casei, tive o filho, e aí começou a acontecer as coisas, né? Aí deu o processo daquilo de eu, na questão do... Eu ficava doente, passava a parte, não tinha dor de cabeça, ia para a médica, aquela coisa toda, tinha um sonho, só que eu não acreditava em sonha. E eu ficava muito doente, quase, na minha gestação, eu quase perdi a meu filho, que hoje é o Vanda casa, é o Vanda e Vá da casa. E aí, começou a acontecer. Uma festa de caboclo que esteve aqui, eu passei mal, eu estava noiva, eu saí com a noiva, ela aí me chamou, o caboclo me chamou. Eu disse, ah, não vou não. Sem querer vim aí, me pegou, sei que eu, quando eu acordei, estava toda suja, acordei em um quarto, ainda não era do santo, aí eu fiquei aborrecida com aquilo, aí eu disse que eu não ia morar mais aqui, que eu não queria isso para a minha vida, que não foi aquilo que eu tinha pedido a Deus, que eu não queria, que eu não acreditava, tudo isso. Mas daí por diante, começou a acontecer as coisas, terminei com noiva, no estilo que... Aí começou o processo todo, aí foi quando aconteceu, que eu tive meu filho, estava morando, morava aqui no fundo, a casa caiu, quase que eu perdi a minha filha, e aí pronto, eu começava a passar mal, passar mal, passar mal, e minha tia, na verdade, que foi minha mãe santa, que era minha mãe santa, ela... eu acho que ela até já sabia, mas ela não queria também, absorver a coisa, não queria aceitar, porque é aquela coisa, eles queriam estar, mas não queria que os parentes estivessem. E aí aconteceu, e aí chegou o ponto de um dia não ter, não aguentar mais, que ela já estava vendo o meu sofrimento, como eu ficava e tudo, e não conseguia mais estudar, não conseguia mais trabalhar, eu fiz o curso de enfermagem, eu fiz patologia clínica, não conseguia ficar no trabalho, fiz curso de enfermagem, passei, comecei a trabalhar, mas nunca dava certo, eu passava mal, caia, eu confessava que eu estava maluca, aquela coisa toda. E aí foi que ela começou a... ah, vou ter que fazer uma coisa, fazer outra, mas sim eu lutando, e meu pai também lutando, para que aquilo não acontecesse. Chegou um dia, foi quando ele faleceu, ele faleceu 26 de dezembro, que foi 27, ele era de 8,1, como morreu. Aí quando ele faleceu, o que começou a acontecer? Após três anos do falecimento dele, foi, aí foi quando eu passei mal, não, ele ainda viu eu vou lá no santo, porque uma filha de santo daqui, uma vodunce daqui da casa, de Badé, Badece, dei a minha alma lá, para Badé. Aí eu estava em casa, passando mal, aí me trouxe, eu entrei desesperada aqui, pronto, caí. tinha mais vodunces antiga na casa, como tem ainda, até hoje, então eu nunca achava assim, o que poderia ser, por eu. Aí quando eu fiz, três anos, minha mãe de santo, aí fez, umas coisas, mas eu também não sabia, que seria nada, entendeu? E eu sempre, aí eu passei a morar com ela, né, passei a conviver com ela, aqui no Axé e tudo, tinha minha casa, eu ficava aqui com ela, e aí foi quando ela faleceu, eu estava presente, quando ela foi embora. Aí, a casa ficou sete anos, fechada. As pessoas diziam, né, ah, quem vai assumir, quem vai ficar ali na frente, é índia, é a sobrinha, aquela coisa toda, eu digo, não, eu nunca quis mesmo, na verdade, eu nunca quis. E eu chorava muito, porque, eu chorava pelo seguinte, porque, aí eu dizia assim, pô, não vou ter mais minha mãe de santo, vai ter outra liderança na casa, e não vai ser a mesma coisa dela. O professor Genô, esteve aqui, fez um jogo, teve outros babás presentes, como o babá PC, o professor Júlio Braga, foi a festa de Oxóssi, esse ano caiu em maio, me lembro se fosse hoje, foi em maio. E aí, tinha muita gente de fora, né, aí, o povo fica sabendo, que ia ter o jogo, que ia acontecer o jogo, a professora Genô estava aqui no Bogum, que ia ter o jogo, a casa ficou cheia, o jogo foi feito lá dentro. E aí, foi quando ele falou que, quem ia liderar a casa, a líder da casa, seria uma pessoa, ele não reconhecia, em momento nenhum, não conhecia ele, era uma pessoa que tinha ligação muito com o Oxalá e com o Oxum, e que ele estava presente aqui na casa, e que era uma pessoa de Amogô. Só que nesse dia, no jogo, na mesa, tinha uma irmã de santo, quer dizer que era a pessoa de minha avó, que a gente estava com os irmãs de santo, que era de Ajonsu também, tinha uns três, tinha de Badé, tinha de Bessém, de Oxóssi, todo mundo. Mas aí, falou, ele começou a explicar, falar, aí eu estava junto com a irmã de santo, minha de Oxum, né, Sara, aí eu comecei a sentir assim, que as pernas não eram mais minhas, já fazia me sentindo assim, uma suadeira na mão, já, aí quanto mais, aí quando ele falou, aí arrumou só da casa, que é a Edezinha, que é a Oxum, aí fez, ele está aqui, e ele se apresenta, e quando ela falou assim, se apresente, eu não vi mais nada, não sei contar mais nada daí, então, fiquei sabendo depois, quando eu vim para a terra, que me falaram, que eu vi todo mundo, os parabéns, e aquela coisa toda, e aí aconteceu, né, eu estou aqui, liderando a casa, e aí, que é um peso, né, porque você carregar uma casa, ainda mais de nome, uma responsabilidade, que vem de hierarquia, uma casa de 300 anos, 310, 320 anos, é muita responsabilidade, aí eu gritei, eu disse, é Bafono, é louco, que minha mãe de santa, era de louco, né, se vocês me escolheram, socorro, vocês me escolheram, para estar aqui, na cadeira de Bafono, então, vocês tem que me dar força, isso que nós fazemos, para São Bartolomeu, Ricardo de Bafono, quer dizer, a missa de Bessém, como tem na Casa Branca, a missa de Oxóssi, e aí nós fazemos, todo ano, essa missa, é rezada, no Rosário dos Preto, a igreja, Nossa Senhora Rosário dos Preto, lá no Pelourinho, aí depois vem todo mundo, para aqui, para a roça, aí tem um toque, nós tocamos, para salvar, Bessém, e aí encerra, aí depois o povo passa o dia, com o feijão, com o doce, assim, e vamos embora. E a partir do dia 1º, a depender do ano, quando está aí, primeiro do ano, se caiu uma sexta-feira, como esse ano, caiu de quinta para sexta, nós não fazemos nada, a gente respeita a sexta-feira, quer dizer, é uma coisa, né, que nós temos com a sexta-feira, a gente não fazia nada, então, a água de Olissá, foi de sexta para sábado, aí começam as festas, e nós terminamos antes da quarenta, no período da quarenta, nós não fazemos nada. Olha, eu acho que a maior dificuldade, hoje, que a gente se encontra, é tudo, né, é, eu acho que, é a união, né, que deveria, o povo deveria ser mais unido, mas eu vou tirar um dia, de maneira, eu vou lá visitar, porque, para eu ser visitada, eu tenho que visitar, né, o ciclo de festa aqui, é de 1º de janeiro, até fevereiro, a depender do carnaval, como esse ano, o carnaval, terminou, começou o dia 11, nós encerramos a festa aqui, dia 9 de fevereiro, porque nós respeitamos, aparece, entreparece, mas nós não fazemos mais nada. Tem dia 2 de julho, tem a festa do caboclo, que é de minha mãe de santo, caboclo do Bancé, e se tiver alguma obrigação, como, agora em agosto, como eu vou pagar uma obrigação, assim. Mas a história do Bogum, é que aqui, tudo era do Bogum, né, aqui, essa área toda aqui, era daqui, do terreiro, o Bogum é o quê? Tem 310, alguma coisinha a mais, né, a casa, entendeu? Veio do Beni, né, nós temos um enredo com ele, teve a mãe de santo aqui, a Miliana Aguess, que era de Aguerre, depois teve Romaninha, de pó, depois teve a minha avó, que tem um bucho ali em cima, a avó mesmo de sangue, que era de soror, teve outra mãe de santo, que agora eu não me lembro, e depois foi minha mãe de santo, de louco, em cima, dona Elicina. Ela dizia assim, o Bogum não ensina, a gente tem que ter sabedoria, tem que prestar pensando. tanto que nós temos uma música aqui, Paragô com 111, porque você tem que ver, você tem que pegar. Eu não sou boa de cancha, não, não sou não, quem canta aqui é a equédia, eu não sou, meu negócio é lá dentro. Meu Deus, voltamos. É o Jô, Mato, Pê, o Bogum, chumarei. É o Jô, Mato, Pê, o Bogum, chumarei. É o Jô, Mato, Pê, é o Jô, Mato, Pê, o Bogum... É o Jô, Mato, Pê, o Bogum, chumarei. É o Jô, Mato, Pê, o Bogum, chumarei. É o Jô, Mato, chumarei. Obrigado.